Muito boa noite para aqueles que estão nos ouvindo, meu nome é Siddhartha Unkumar Gizi, eu estou aqui na Escola Internacional do Desenvolvimento para trabalhar um tema com vocês essa noite sobre espiritualidade quântica. Eu acredito que esse tema teve um boom muito grande com o lançamento em 2006 daquele livro O Segredo, na qual passavam fórmulas mágicas de pessoas que conseguiram muitas conquistas trabalhando um pequeno segredo que era você projetar no universo aquele desejo que você tem para que aconteça na sua vida. No entanto, as questões quânticas têm uma base hoje, em 2018, científica. Então a própria palavra quântica, ela significa quantidade. Foi um termo cunhado por Max Planck, um pesquisador alemão, na qual na época ele queria entender qual seria a forma de trocas de energia da luz, luz, como a gente a conhece, dessa mesma luz que tem aí no teto da sua casa, para com a matéria. E na época em que esses conceitos foram desenvolvidos, em torno de uns 100 anos atrás, você tinha-se a ideia de um fenômeno chamado de catástrofe ultravioleta, que ele dizia que quando um corpo fosse aquecido, ele emitiria uma determinada quantidade de luz, que é o que geralmente acontece quando se tem uma barra de ferro, por exemplo, e você a aquece e em um determinado ponto ela vai ficando vermelha, aí se aquece mais um pouquinho ela vai ficando amarela, até que ela fique branca, que é o princípio de funcionamento de uma lâmpada incandescente, daquelas que tínhamos em casa antigamente. Então esse pesquisador Max Planck, ele tentou identificar exatamente como a luz, ela interagia com esse tipo de matéria, por exemplo, ferro, uma barra de ferro, um filamento dessa lâmpada. E ele professou a seguinte ideia de que a troca de energia do universo com a matéria, ela só pode ocorrer de forma quantizada, ou seja, os átomos, as moléculas que compõem toda a matéria, elas só podem interagir com energia em determinadas quantidades específicas. Então não é qualquer quantidade, qualquer forma de energia que consegue realmente interagir com um determinado evento. E essa ideia nos traz uma condição específica para que essa ideia do segredo, propagada no livro, ela realmente tem eficácia, porque a manifestação da energia do universo na nossa realidade, ela não é mágica no nível Harry Potter. Ela tem um caminho a se seguir, ela se tem um foco na qual uma situação de uma determinada pessoa, por exemplo, necessita de uma determinada quantidade de energia para poder mudar. Então, como que eu mudo uma situação? Como que eu mudo uma condição? Quanticamente falando, a gente precisa fornecer uma quantidade específica de energia. Por exemplo, uma diferença muito simples da física clássica e da física quântica é uma questão, por exemplo, se você tem que atravessar a rua. Para você poder atravessar a rua, você tem que ir em uma esquina, olhar para ver se tem trânsito ou não, e passo a passo você chega do outro lado, né? Mas, de uma esquina a outra, você andou todos os pontos da trajetória de uma esquina a outra. No entanto, quando se trabalha quanticamente, se você estivesse em uma esquina e quisesse chegar na outra, teria que ser dado a você uma quantidade de energia específica na qual você simplesmente sairia de uma esquina e apareceria na outra. E você não teria que caminhar esse trajeto que nós estamos tão acostumados. Então, a quântica, ela se diferencia dessas ideias da física comum nessa ideia, neste sentido de uma quantidade fixa de energia que temos que dar. Quando nós olhamos para a nossa vida, ela é um reflexo de tudo aquilo que eu tenho dentro de mim. Inclusive aquilo que eu não tenho consciência de que tenho. Então, quer dizer, quando se fala em espiritualidade quântica, eu tenho que avaliar de um ponto referencial diferente da qual nós, como seres humanos, estamos acostumados a observar o mundo. Então, quer dizer, se o teu carro é da cor que é, se o teu marido é do jeito que ele é, é porque lá dentro da sua consciência, do seu subconsciente, do seu inconsciente, é aquilo que você tem como sendo uma base sólida de ambiente. mesmo você não acreditando. Então, quer dizer, o que nós estamos apenas acostumados é a questão do ego. O ego que governa a questão consciente e consigo, na realidade, através do ego, me posicionar no mundo. E eu consigo, por exemplo, modelar todo o meu quarto, por exemplo, do jeito que eu quero, com as ideias que eu quero e da forma com que eu quero. Porque o meu ego diz que tem que ser desse jeito. Não é isto? Quando se nos deparamos, por exemplo, numa situação traumática, por exemplo, se você tem um medo muito grande de baratas, é só você ver uma barata, inclusive, se for de mentira, que imediatamente você já tem uma disparada de determinados neurotransmissores, como adrenalina, e imediatamente você já começa a ter a sensação do medo instalado devido a uma situação que foi ali reproduzida. Então, quer dizer, novamente, aquilo que estava dentro do seu inconsciente, ele se manifestou rapidamente de acordo com algumas situações, ou seja, causou a liberação desses hormônios, etc., para poder gerar uma situação externa. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, quando se avalia o universo de um ponto de vista quântico, é obrigatório mudar a perspectiva de causa e efeito. A causa da minha vida, estar de um determinado jeito, ela nunca é externa a mim. Ela sempre é interna às minhas crenças, interna ao que eu tenho gravado no meu inconsciente, aquilo que eu tenho gravado lá no cerne do meu ser desde o dia que eu nasci até hoje. E se eu quero mudar a situação que ocorre à minha volta, não é na causa que eu tenho que alterar, ou melhor, não é no efeito, melhor dizendo, que eu tenho que alterar, que seria a questão do carro, da casa, etc., mas sim a causa que está dentro do nosso corpo, da nossa mente, das nossas crenças. Eu sempre brinco com aqueles que gostam de conversar comigo sobre este assunto, que se você quer mudar o seu destino, você tem que mudar as suas crenças. Então, se você crê que determinada situação sempre irá ocorrer de uma forma, o teu inconsciente sempre irá reconhecer essa situação quando você for colocado nela e vai agir já de forma específica, já pré-programada dentro de você. Então, dentro da psicanálise, por exemplo, isso são chamados de traumas e personas, que a gente cria para poder viver em sociedade, ou a sociedade cria dentro da gente. Não é isso? Então, a partir do momento em que eu consigo alterar a minha crença, eu consigo, então, alterar o meu exterior. Então, para aqueles que duvidam que essa ciência quântica pode modificar a sua forma de leitura do universo, para aqueles que creem que pode acontecer uma mudança real, não é isso? O caminho sempre é mudar aquilo que existe dentro da gente. Não é isso? E é muito simples, quando se olhava, por exemplo, as escolas filosóficas antigas, principalmente gregas, de Pitágoras, Sócrates, Platão, eles tinham um conhecimento muito simples de como, na realidade, a ação leva à concretização dentro do mundo material. Então, sempre, obviamente, você deve já ter ouvido falar em alguma vez na sua vida sobre os quatro elementos. Então, na escola de Mileto, sempre se propagava essa ideia de que o universo era formado por quatro elementos. Lembram qual que era? Então, era fogo seguido da água, depois o ar, depois a terra. Então, esses elementos, na realidade, eles são um norte de como, na realidade, a matéria ela é construída. Então, elas são caminhos psíquicos, não são fórmulas mágicas, são caminhos psíquicos. Não é isso? Então, quando se fala, por exemplo, no fogo, nós estamos falando, por exemplo, de como a ideia, num plano superior, ela brota na sua mente de uma forma intuitiva. Por exemplo, quando, vamos dizer que a primeira pessoa que criou uma cadeira, por exemplo, ela teve que ter gerado essa imagem por uma intuição na mente de como seria agradável você ficar longos períodos sentado ao invés de estar em pé. Então, ele está tentando imaginar uma forma de resolução de um determinado problema. E a primeira coisa que vai vir quando eu tento buscar uma solução é uma ideia, é uma intuição, uma sensação, um feeling de como, na realidade, você pode resolver uma determinada situação. Essa ideia que ela vem desse conceito do fogo, ela tem que se traduzir num desejo seu de fazer. Então, quando eu atrelei a criação da cadeira para sanar um determinado problema, que é ficar em pé por muito tempo, eu crio um desejo de resolução de uma situação que irá beneficiar muitas pessoas que estão à minha volta. Não é isto? Então, isto cria dentro de mim um desejo de atender, de doar uma ideia que seja bom, não só para mim, mas seja bom para aqueles que à minha volta estão. Não é isto? Então, a partir do momento em que eu tenho a ideia e tenho o desejo de aplicação disso no mundo, no mundo material, no mundo externo, porque até então eu estou só dentro da minha cabeça, eu tenho que usar o meu ego, o meu consciente, para criar táticas, estratégias, métodos, passo a passo, de como eu faço para chegar lá, para na criação da cadeira em si, por exemplo. E aí é que entra o elemento ar, o elemento ar que é na qual permite eu estar falando para vocês aqui agora, na qual eu estou transmitindo esse conhecimento através da vibração do ar que sai dos meus pulmões. Não é isto? Uma vez que eu consigo racionalizar quais são os passos que eu tenho que dar para uma situação se concretizar, aí eu vou para o elemento terra que é a ação. Como que eu ajo, não é isso? para realmente construir essa cadeira, por exemplo. Que tipo de madeira eu vou usar? Quais são o número de pregos que eu vou fazer? Não é isso? Qual é o material que eu vou empregar? Qual é o tipo de público que eu quero atender? Então, quer dizer, esses quatro elementos publicados por essas escolas gregas, elas têm esse e único objetivo de ensinar o ser humano a entender esse processo intuitivo que nós temos lá dentro do nosso ser. Esse processo intuitivo se dá justamente quando a gente aprende a ouvir o nosso inconsciente dentro da gente. Então, o inconsciente sempre vai ser aquele rio que irá direcionar você na sua vida. Tudo aquilo que você deseja, que você quer, que você ama, está lá dentro já escrito do seu inconsciente, dentro das suas crenças e raizadas. O papel do ego é direcionar esse fluxo desse rio para gerar as bolsões ou as piscinas que eu quero ter, com a profundidade que eu quero ter e com o formato que eu quero ter. A partir do momento em que esse processo de causa e efeito se torna consciente para mim dentro do meu contexto de vida, eu começo, então, a realmente fazer aquilo que todo pintor de quadros, por exemplo, ou de obras plásticas, executam. Então, eles têm a ideia, eles imaginam, eles desejam, eles criam estratégias e pintam do jeito que eles querem. Não é isso? Isso seria, então, tomar as rédeas de mim como ser humano perante o universo. E quando se fala em universo, é muito interessante porque o universo ele em si ele se manifesta também por quatro forças universais, não é isso? E ele tem uma frequência de vibração específica. Para você ter uma ideia, a vibração do campo magnético da Terra ela é de 7,38 hertz. Então, esse campo magnético ele oscila frequentemente, que é o que gera obviamente a frequência em 7,8 hertz, 38 hertz. se nós como seres humanos estamos inseridos dentro desse sistema no planeta Terra, então, nós estamos constantemente interagindo com esta frequência, com este campo magnético que atua sobre nós muitas vezes de forma imperceptível. Não é isso? e é interessante que quando você estuda quântica aplicada ao ser humano, como eu estou tentando descrever a você, não tem como desatrelar algumas ideias físicas das ideias psíquicas da psicanálise. Então, quer dizer, quando a gente vai para quântica, a quântica ela é um tratado matemático que tenta conciliar duas probabilidades futurísticas em um único conceito, que seria o somatório de duas funções de onda, que nem a gente fala, e funções de onda são expressões matemáticas que trabalham uma onda, não é isto? Que está relacionado com a frequência. então, quem realmente trabalhou isso foi Schroedger, que ele foi o escritor e o propulsor da quântica como ela é conhecida hoje, o famoso escritor das funções de onda quânticas, dependentes ou independentes do tempo, que ele trabalha justamente essa questão de somatórios de duas ondas diferentes, só que de forma matemática, essa forma matemática pode ser bem indigesta para aquele que não está acostumado com isto, não é isso? Essa ideia de tentar descrever duas ondas sendo somadas de forma matemática, ela nasceu de um experimento que é o experimento da dupla fenda de Yang, não sei se vocês estão familiarizados, mas acontece o seguinte, até esse período da história, acreditava-se que o elétron, como sendo um dos três componentes do átomo, ele era apenas uma pequena partícula que correspondia a 1840 vezes menor do que a massa do próton, por exemplo, e ele ficava em movimento constante ao redor do núcleo, no entanto, acreditava-se que ele era apenas uma partícula, e quando esse Yang resolveu fazer esse experimento da dupla fenda, ele percebeu que o elétron teria duas possibilidades, ou passar numa fenda, ou passar na outra fenda, e você teria como resultado dessa interação do elétron com a fenda, apenas duas únicas imagens referidas ao elétron passando em uma ou em outra fenda. No entanto, foi uma surpresa para ele na época, que o padrão observado não era apenas duas manchas no detector que ele usava, mas um conjunto de fendas, um conjunto de manchas referidas a um fenômeno físico chamado de interferência. A interferência, algumas pessoas já têm o costume de ver, por exemplo, isso quando se chega com o microfone perto da caixa de som, aquela interferência que dá aquela microfonia e que você não consegue mais enxergar nada, ouvir nada, não é isso? A interferência é um fenômeno no qual duas ondas diferentes se superpõem. Então, pense, por exemplo, numa onda que foi propagada por uma corda, lembra quando a gente brincava de pular corda quando era pequeno, e às vezes a gente era sacana e ficava fazendo movimentos bruscos assim, para o coleguinha não conseguir pular, não é isso? Entende? Então, quer dizer, se eu faço uma onda, você vê essa onda indo até a mão do seu colega, e se eu faço repetidamente, eu vejo esse padrão ondulatório se propagando pela onda, não é isso? Se eu tenho uma outra onda que eu quero somar com essa primeira que eu estou provocando, eu terei uma interferência que eu digo construtiva se as duas ondas se sobrepuserem certinho uma sobre a outra, crista com crista vale com vale, crista com crista vale com vale, então quer dizer, as duas ondas elas são perfeitamente simétricas e eu tenho então um somatório perfeito e aí eu chamo de uma interferência construtiva. e aí o resultado que eu tenho é uma amplificação dessa onda que ela é o resultado do aumento da amplitude dela, então ela vai aumentar o tamanho da crista. Ou eu posso tentar somar uma outra onda na qual uma está num determinado jeito e a outra está exatamente o oposto. Então se eu somar duas ondas dessa forma eu vou ter uma interferência destrutiva e eu anulo essa onda que a gente chama de nodo dentro da física clássica, física quântica. Não é isso? Tudo bem? Então quer dizer, esses fenômenos de interferência foram encontradas por esse experimento da dupla fenda na qual esse mesmo padrão de interferência construtiva foi observado quando o elétron passava pela dupla fenda. Não é isso? Então quer dizer, a explicação disso na realidade é como se o elétron tivesse passado na realidade pelas duas fendas ao mesmo tempo e tivesse sofrido então essa difração que eu posso dizer assim e essa interferência construtiva que é o que marca um comportamento ondulatório. Então nesse ponto da história se sabe então que na realidade a matéria ela tem esse comportamento ondulatório respectivo ao elétron então na realidade o elétron ele é uma onda até o momento em que eu realmente interajo com ele e a partir do momento em que eu interajo com ele é que ele retorna a ser, por exemplo uma partícula comportada ou melhor mais comportada que dá que eu posso dizer dentro de um fenômeno a ser observado por exemplo. e é interessante que essa ideia ela foi testada por um cara chamado Din Hadin ele tem vários artigos publicados em artigos internacionais como em revistas como a Physics 6 e ele trabalhou muito nessa questão da interação da consciência com esse fenômeno da interferência do elétron sobre a dupla fenda então ele trabalhou no instituto no Ethics e ele fez o seguinte experimento ele pegou um feixe de fótons de laser passando sobre uma dupla fenda e ele observava um comportamento odulatório desse feixe de laser e colocou pessoas numa outra sala adjacente e mandou essas pessoas focarem no experimento para averiguar através da consciência dessa pessoa se ela seria capaz por exemplo de interferir no comportamento ondulatório desse feixe de laser ou seja será que esse padrão de interferência construtiva é reduzido quando eu fixo o meu pensamento sobre o experimento é o que ele tentou fazer e ele percebeu que as pessoas que eram praticantes de meditação conseguiam por exemplo provocar né uma interferência sobre o comportamento odulatório do elétron e fazer o elétron colapsar né ou seja sair daquele padrão ondulatório para se manifestar como uma partícula tá então quer dizer essas pessoas que meditavam elas realmente conseguiam provocar uma redução do padrão de interferência ou seja colapsar a função de onda como é muito propagado né dentro dessa ideia quântica não é isto ou seja a ideia de que o consciente daquela pessoa conseguiu manifestar no físico uma coisa que estava em potencialidade de onda então quer dizer com esse experimento ele traz a ideia que a consciência nossa ela não está presa ao nosso cérebro ela ela a nossa consciência ela ela pode ter um alcance maior no ambiente e não está focada e lacrada dentro do crânio né e isso foi muito estudado por o pessoal do Hartmet Institute na qual eles estavam estudando qual era né a força do campo magnético ao redor do corpo humano né então qual era a intensidade desse campo magnético gerada por dois órgãos né o cérebro e o coração então eles descobriram que no coração existe alguns neurônios que conseguem conversar de forma inconsciente de uma maneira muito mais intensa através do nervo vago para ter o inconsciente do que o caminho contrário você pegar o seu seu cérebro seu consciente e tentar conversar com seu coração então eles trouxeram a ideia de que o campo magnético gerado pelo seu coração ele é em torno de 5 mil vezes mais forte do que o campo magnético gerado pelo teu cérebro e quando você não está em coerência com aquilo que você sente ou seja você está sendo obrigado a recusar um valor pessoal por exemplo você é obrigado a mentir por exemplo você está executando uma coisa que você conscientemente não acredita você entra em conflito cérebro coração e você tem a intensidade desse campo magnético ao redor de você reduzido que você não está confortável com aquilo que você está fazendo e o contrário também é verdadeiro quando você está executando exatamente aquilo que você se sente confortável dentro dos seus valores para um bem de uma humanidade daqueles que você ama você entra em coerência de campos magnéticos elétricos do cérebro com o coração e você acaba tendo uma amplificação deste campo magnético ao redor do teu corpo ok e esse estado de coerência é uma coisa que nós seres humanos sempre temos que tentar atingir nunca ir contra os nossos valores não é isto? então o que acontece acontece esse campo magnético que fica em torno de nós ele tem uma forma de toroide ele chega a uma distância de até 3 metros de uma pessoa normal né então eu estou aqui 3 metros a longe de mim esse campo magnético ele está influenciando e isto é importantíssimo porque o meu campo magnético pode interagir por interferência construtiva ou destrutiva com o campo magnético de alguém que está ao meu lado não é isto? então isso muitas vezes as mulheres que conseguem ouvir melhor a sua intuição que tem isso mais enraizado não é isso? conseguem perceber ao olhar apenas para uma pessoa e já saber o que está acontecendo que a pessoa não está bem ou quando um chefe chega bravo dentro de um ambiente de trabalho ou não satisfeito todo mundo já sente que o trabalho já não flui a situação não está confortável porque o campo magnético das pessoas interagem então essa ideia de no meu trabalho eu deixo meus problemas em casa é completamente furado porque não tem como eu deixar de emitir aquilo que eu estou sentindo então eu vou estar atuando sempre no campo magnético do meu vizinho então uma vez que essas ideias foram construídas eu trago a ideia de interação da tua frequência não com o camarada que está ao seu lado mas com a terra em termos de planeta em termos de universo então quer dizer para uma situação quântica acontecer precisa haver uma coerência uma interferência construtiva da frequência do meu campo magnético com o campo magnético do universo então é simples se eu não consigo essa interação que é emitir para o universo uma frequência igual a frequência do universo se eu não conseguir isso eu não consigo produzir nada material mas se eu consigo eu consigo ter uma interferência construtiva e consigo modificar o meu ambiente então no início do vídeo eu falei para vocês que a frequência da terra ela é em torno de 7,4 hertz 7,38 hertz então o problema é o seguinte eu tenho que conseguir acalmar a minha mente o suficiente para que a frequência do meu campo magnético ao redor de mim ela tenha a mesma frequência e de forma construtiva com essa frequência da terra com essa frequência do universo que a gente está inserido não é isso então quer dizer se você pensar quando eu estou consciente aqui conversando com vocês eu estou no estado mental chamado estado beta na qual minhas frequências cerebrais elas estão de 12 a 25 hertz veja é basicamente no mínimo o dobro da frequência da terra isso é que me diferencia do planeta está me entendendo então quer dizer eu estou o dobro dessa frequência então para ter uma interferência construtiva eu tenho que baixar essa minha frequência de 12 a 25 para uma frequência de 7 quando você está dormindo num sono bacana você está no estado mental alfa que é uma frequência de em torno de 8 a 12 hertz variando de pessoa para pessoa imaginando um sono sem pesadelo não é isto? então mesmo num sono bacana você ainda não atingiu a mesma frequência da terra você precisa atingir um estado um pouco mais profundo que é chamado a frequência dos estados mentais teta que ela tem uma frequência entre 4 a 7 hertz ok então a única maneira de a gente conseguir fazer isso é num estado de meditação profunda eu me permitir entrar num estado de meditação profunda para que eu tenha uma frequência muito próxima à frequência da terra e é daí que surge a ideia de teta healing sim então quer dizer como que eu consigo atingir esse estado meditativo veja a nossa mente ela está atrelada à minha respiração tá então se eu estou ofegante eu não estou tranquilo e a minha mente está a mil sim quando eu estou muito ansioso eu não tenho ideia do que eu estou fazendo com a minha respiração e às vezes eu causo sensações de hiperventilação inconscientes que é a hora que eu começo a ver estrelas e me dá uma sensação de fraqueza frio na barriga e formigação não é isso? então a ideia é eu conseguir produzir isso de forma consciente e tranquila então é a necessidade queridos ouvintes de entender um pouco da arte meditativa de como realmente se conhecer como realmente silenciar o meu ego a ponto de eu não sentir mais os membros do meu corpo quem é praticante de meditação sabe do que eu estou falando nesse ponto de estado meditativo é que eu me encontro nessa frequência e é que eu consigo realmente uma interação grande com o universo e comigo mesmo com uma parte mais interna de mim mas pra isso realmente ser efetivo eu preciso ter consciência das minhas pessoas e dos meus traumas porque um trauma ele sempre vai aumentar a tua frequência porque é uma descarga de energia psíquica que é como um pulso que faz vibrar mais rápido e esses traumas são nós psíquicos que a gente tem dentro do nosso inconsciente e que através desses processos meditativos é que isso vai soltando sim e a partir do momento que eu consigo soltar isso eu consigo essa interação mais efetiva com o universo e eu consigo realmente provocar alterações no meu ambiente tá ok então é que mais que eu posso dizer para vocês uma vez que eu consigo estar nesse estado teta é nesse momento em que eu estou comungando com esse universo nessa frequência e aí nesse momento é que eu consigo buscar informações do universo nessa hora que você vai buscar a tua intuição para um determinado problema né uma solução se você assistir por exemplo aquele documentário sobre o Steve Jobs então ele era um cara que meditava muito muitas das ideias dele por exemplo o primeiro iPod dele veio em estados meditativos que ele ia continuamente para o Japão e para a Índia né para conseguir encontrar então ele descobriu esse método né de você sentar entrar em contato consigo próprio nessa frequência e nesse em um momento deu um estalo né eu lembro num documentário que eu assisti sobre ele que ele foi até o guru dele e falou mestre eu tive um insight sobre aquilo que eu devo fazer que foi a ideia da construção do iPod né que virou um sucesso gigantesco né mas ele teve insight aí ele teve o desejo aí ele transformou isso em formas em métodos de como executar e aí realmente executou então veja que não é Harry Potter né não é uma mágica que você estala o dedo e o negócio vai acontecer cair uma BMW no meu colo né mas você vai doutrinar o seu inconsciente a reconhecer as situações de oportunidade e as situações de insight que você precisa para se destacar na sociedade no seu trabalho na sua família na sua vida né que isso que vai diferenciar você né de um um ser de uma pessoa que que interage de forma construtiva com o universo e uma pessoa que não interage de forma construtiva com o universo não é isso então as pessoas que não acreditam que não treinam que não buscam né esse tipo de coisa elas elas vão basear suas ações naquilo que acontece ao redor dela se um carro bater ela vai desviar né se o chefe mandar fazer uma coisa ela vai fazer o que o chefe mandou mas ela dificilmente terá esse insight de forma consciente e de forma a se destacar não é isso daqueles que estão ao redor tá entendendo então quer dizer é este é o grande problema sim então como na realidade é chegar nesse estado teta né então se chegar nesse estado teta ele ele não é assim mágico né ele é um treino então se você lembrar do que falamos desse instituto no ethics então as pessoas que meditavam diariamente elas tinham mais aptidão em interagir com a função de onda né do universo que aquelas que não meditavam e o processo meditativo ele é muito pessoal né então obviamente você pode buscar técnicas né que vão te trazer posições respiração métodos de respiração não é isso e formas de você realmente interagir consigo próprio e se conhecer porque como dizia né o filósofo conhecimento é poder né então a partir do momento em que eu tenho claro na minha mente o conhecimento de como eu consigo executá-lo aqui neste plano então eu trabalho na causa que ela é psíquica e espiritual né e vejo os efeitos na vida material tá então quer dizer a quântica ela tem que ter essa questão de mesma frequência para poder ter uma interação se não tiver essa mesma frequência não há interação por isso que muitos que tentaram usar o livro o segredo não tiveram sucesso porque não silenciaram a mente o suficiente não entraram em contato o suficiente com seu próprio inconsciente tá então existe bastante coisa relativa a isso tá deixa eu ver como é que estamos de horário aqui já falei 45 minutos passou correndo né existe algumas perguntas que mandaram para a gente né uma delas é do Robert o que fazer qual o melhor método para ficarmos nesse estado teta Robert não tem como você ficar no estado teta continuamente a fio todo momento do seu dia você vai conseguir isso cinco minutos quando você realmente tiver bem treinado em meditação você vai atingir esse ponto e nesse ponto você vai entender como manifestar essas coisas no seu dia a dia tá e aí você vai vai ficar mais sensível nessa questão da intuição e ela vai te acompanhar mesmo quando você está num estado beta que é o que você precisa para trabalhar entende mas eu preciso dar o impulso que é a primeira manifestação do inconsciente então eu preciso meditar ficar uma parte no estado teta e aí tocar minha vida e aí em algum momento você está condicionando o seu inconsciente a reconhecer situações de oportunidade tá a Nathalie conduz um grupo de meditação em que reduzimos os níveis para de onda para teta temos observado melhoria nos quadros de depressão exatamente né então quer dizer o quadro de depressão ele eu não sou obviamente especialista em psicologia mas ele se instala justamente quando nós temos essa incoerência entre aquilo que eu faço aquilo que eu vivo com aquilo que eu tenho de valor e a partir do momento que a pessoa entra no estado teta ela começa a se reconhecer como indivíduo de valor na sociedade e quais são os dons que ela tem e a partir do momento desse momento que ela reconhece aquilo que é bom para ela e aquilo que não é bom para ela e aquilo que não é bom para ela ela tem que eliminar da vida para que ela cresça de forma coerente consigo e com o universo juliana como citado o campo eletromagnético pode ser de até 3 metros isso é de um raio isso num raio de 3 metros raio de 3 metros ou seja tem um diâmetro de 6 metros ok em todas as direções em todas as direções mesmo nas 4 direções para cima e para baixo então é como se fosse a forma de uma maçã ao redor de você por 3 metros tá quando esse campo ele está bom forte você está coerente consigo próprio com a sua vida né você está num estado de saúde plena ok um estado de saúde quando você entra em conflito aí começa a reduzir a força desse campo e a primeira manifestação é doenças né gripe tá imunidade baixa aquelas perebinhas que saem na boca tá então quer dizer são as primeiras manifestações disso então quer dizer a partir do momento em que você domina essa interação dos estados teta próprios seus né com o universo você trabalhando a coerência você fortifica isso você aumenta a intensidade desse campo e aí você começa a a dominar né o ambiente em que você se encontra porque assim eu tenho muitos muitos colegas né muitos amigos que reclamam que não vão numa festinha por exemplo porque entra no lugar começa a passar mal né então quer dizer o campo magnético em volta dela tá fraco e a partir do momento que começa a se tornar forte você começa a não se orientar com essas interações baixas vibrações baixas e você fica no estado pleno em qualquer lugar que você vá né mas pra isso precisa treino e autoconhecimento né o Alessandro é possível chegarmos uma frequência única entre os seres humanos um estado teta Alessandro é o que eu mais e acho que não só eu mas como todos os praticantes de espiritualidade todos todos nós é o que é o que nós mais queremos né então acredito eu que estamos caminhando pra isso né então a partir do momento em que todas as pessoas né quiserem buscar esse autoconhecimento é através da meditação né das práticas do bem-estar para a pessoa né porque veja o ser humano ele é o único o único mamífero que tem a capacidade de empatia então a empatia ela é uma qualidade mental na qual um ser humano consegue se colocar na posição de outro e racionalizar como a minha ação irá interagir com o outro e aí modelar as palavras modelar a ação etc então se as pessoas praticarem isso a bondade né se colocarem na posição de outro eu acho que esse é o caminho para que as pessoas consigam né unificar esse campo né na sociedade né nos seres humanos em si né Robert usa o método de meditar na respiração inspiração expiração para atingir um estado teta conhece algum método rápido e eficaz Robert esse esse é a a a como eu posso dizer é o mínimo né que seria a condição mínima para se atingir esse estado que é inspirar e respirar então o que que acontece é o seguinte quando você inspira enche o pulmão e segura o ar por alguns segundos daí solta vagarosamente faz isso repetidamente até você conscientemente provocar um estado na qual você começa a ver aquelas luzinhas porque você fez uma hiperventilação né é lógico você vai parar na hora que você sentir isso né você não vai continuar dali senão você vai desmaiar certo aí você para e respira o mínimo possível ou o mais lento possível sim então você continua focado na respiração mas ela será muito mais lenta a ponto de você perceber que você um ciclo de inspiração respiração às vezes ele vai levar aí três minutos tá e isso é possível porque você saturou de oxigênio todas as células do teu corpo e aí você não sente a necessidade de respirar tão frequentemente e aí nesse ponto você você vai chegar num teta num estado teta mais rápido tá Juliana alguma indicação alguma indicação de cursos de meditação em Curitiba tem uma indicação uma indicação que eu que eu já fiz o curso que é do meu irmão Guilherme Guise então você pode digitar aí no Facebook no 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 próprio Google Guilherme Giese igual o meu sobrenome tá então ele já dá cursos de meditação e métodos de meditação né baseados em em Hatha Yoga e etc e ele ele treina muitas pessoas né pra conseguir entrar nesses estados meditativos de forma mais é consciente e segura tá então você pode tá procurando ele e ele pode te ajudar com relação a esses ensinamentos ok então eu queria agradecer a atenção de todos que nos acompanharam nesse período espero ter atendido a todas as respostas e ter esclarecido alguns pontos eu sei que o tempo ele é pequeno então eu eu dei uma pincelada né sobre é é tudo todo né o o universo quântico que eu né venho construindo desde da época que eu comecei estudar isso alguns anos atrás né e espero ter ajudado então eu agradeço a atenção de todos então uma boa noite até a próxima obrigado até a próxima Obrigado.